Saudações queridos comandantes e capitães, Tito Black traz mais um vídeo de World of Tanks para o canal e esse é o review do T-25 Pilote, novo T-8 médio americano que está sendo disponibilizado de duas maneiras a primeira delas você pode estar comprando o tanque por 32 dólares e 37 centavos ou você também pode estar completando 13 das 15 missões que vão estar disponíveis até o dia 27 na verdade todos os dias tem uma nova missão, no caso a missão de hoje você pode verificar aqui em condições você tem que vencer 10 batalhas no top 10 em dano causado no seu time então no caso essa é a missão que inicia no 16 e termina no dia 17 você também pode estar comprando token dessa missão então você pode estar completando uma missão por 2 dólares e 49 centavos ou completando aí 5 etapas dessas 13 missões por 12.45 ou conforme Tito falou, está comprando aí o tanque por 32 dólares e 37 centavos lembrando a vocês que as missões vão estar sendo disponibilizadas no portal oficial basta você ir no link de notícias e estar verificando aí missões diárias para desbloquear o T-25 pilote grátis e também lembrando aí que cada uma dessas missões possuem aí suas restrições no caso a missão de hoje que Tito está falando aí ela pode ser feita apenas em batalha aleatória com tanques do Tier 4 ou superior e pode ser aí apenas uma vez por conta ou seja, realizou a missão do dia você não pode mais ganhar outro token realizando a mesma missão outra vez fiz um comparativo entre ele e o M46KR outro Tier 8 médium americano o DPM do T-25 é maior porque ele vai ter uma taxa de disparo aí de 8.02 ou seja, melhor do que a do Paton aí que é de 7.72 a questão do calibre do canhão é o mesmo, 90 milímetros o progétil também é o mesmo mesma velocidade, o mesmo max range vai ter a mesma penetração e o mesmo damage penetração inclusive não é um dos pontos fortes é uma penetração de 192 é uma penetração relativamente baixa para o Tier 8 principalmente, lembrando que você vai estar encontrando o Tier 10 e para ser sincero, de 10 partidas que eu joguei com esse tanque umas 8 foram aí Tier 10 pouquíssimas foram as partidas que Tito saiu aí como top tier quantidade de munição, 50 munições não tem a mesma quantidade do 46KR mas 50 munições é aí uma quantidade até que razoável o aiming time dele vai ser melhor aí do que o 46KR a dispersão, ele vai ser todo melhor aí do que o M46KR o grande problema desse tanque vai ficar aí na sua parte de blindagem que Tito logo mais vai estar explicando para vocês manobrabilidade dele também é melhor aí do que a do KR ele vai ter mais velocidade manobrabilidade do que o 46KR ele vai ter um powerweight vai ser menor mas ele vai ter um terrain resiste muito melhor do que o M46KR o que vai dar aí para ele uma manobrabilidade melhor do que a do M46 é... conforme Tito falou o grande problema desse tanque está no armor dele o vial range dele, radio range e o resto é a mesma coisa do M46KR então a gente pode dizer que esse tanque é um tanque que seria aí no caso o M46KR com um reload mais rápido uma blindagem muito fraca e é lógico que se tem menos blindagem tem maior manobrabilidade vamos dar uma olhada aqui no armor desse tanquinho conforme Tito falou o armor desse tanque você não pode estar esperando muita coisa nem confiando muito nele pode verificar aí armor frontal 76.2mm vai estar angulado vai estar oferecendo aí uma blindagem estourando de 100mm vai ter aqui essa compuletazinha aqui que também vai estar diminuindo para 89mm porque ela não vai ter o mesmo desenho dessa chapa é... o lower glances do tanque vai ser de 63.5mm no entanto ele vai ter aí uma bela angulaçãozinha vai estar dando aí cento e poucos novos milímetros de efetividade e a torre também muito fraquinha a torre de 76.2mm alguns lugares você vai conseguir alguns bounces, tá? que vai ser justamente nessa área asinha aqui que envolve agora o mantelete dele vai ser de 200mm ou seja, no tier 8 você vai ser furado e no tier 10 você vai ser passado na manteiga a compuletazinha dele aqui também toma tiro lateral dele de 50.8mm parte traseira 38.1mm traseira da torre 63.5mm ou seja, esse tanque não tem blindagem alguma vantagem do canhãozinho dele que também vai ser aí igual do M46KR que vai ser de 10 graus de depressão e 20 graus de elevação vamos voltar aqui pra partidinha enquanto titio falava e demonstrava aí pra vocês deu pra perceber que esse tanque você não pode ser aí linha de frente ficar trocando tiro com ele vai ser muito difícil tenta utilizar a depressão do canhão joga mais de suporte tenta não ser o foco de disparo e você vai conseguir aí fazer alguma coisa apesar dessa ter sido aí uma partida do tier 9 titio até que não saiu mal peguei aí band de primeira classe consegui fazer 2751 de damage foram 4 veículos destruídos então deu pra acertar bastante disparo vou tá mostrando aqui pra vocês o relatório de XP titio ficou aí em primeiro com questão de damage primeiro também em XP 2751 com 1121 de XP base considerando que foi uma partida do tier 9 tá bom e titio que spamou aí muita munição premium gastou muito dinheiro e terminou saindo no prejuízo considerando que esse aqui foi o quarto review de World of Tanks dessa semana titio não teve muito tempo de estar jogando com o T25 e o meu intuito era de estar trazendo mais alguma outra partida pra vocês infelizmente eu não consegui uma outra partida tão bacana pra mostrar pra vocês mas titio procurou aí com carinho um replay no World Replays e chegou a essa partida aqui que o player é excepcional Pitbull 2830 e realmente o game desse cara foi um game muito bom inclusive pra quem não tá aí tão habituado a jogar World of Tanks é o cara deu um show de como tá jogando aí com esse tanquinho o T25 utilizando a mobilidade como sua arma principal e conforme titio falou ali você não pode tá sendo foco como esse tanque tem um aiming time muito bom tem uma velocidade boa você consegue chegar aí em alguns locais e conseguir efetuar disparo porque que eu digo que a partida desse cara foi uma partida exemplar é perceba que durante esse jogo inteiro do Pitbull aqui ele vai atirar muito na track dos inimigos além de tá traqueando aí conseguindo pontos de assistência ele vai causando damage você vê aí que ele começou esse defender e esse S3 e conforme titio falou ele não tá como foco ele tá utilizando a depressão do canhão e tá utilizando o terreno aí a seu favor vai indo pra tá alcançando os inimigos e conseguiu aí um baita de um resultado mais uma vez acertando aí track de inimigo e você vai ver perceber aí que os pontos de assistência desse player vão ser muito bons tá e durante a partida inteira ele você que tá jogando World of Tanks além de você tá causando o damage direto acertando a track dessa maneira como o Pitbull vem acertando aí você vai tá ganhando aí os pontos de assistência e vai tá ajudando muito o seu time a tá eliminando aí como o reload desse tank é um reload bacana ele deve tá aí com menos de 6 segundos de reload talvez dependendo da tripulação que ele estiver utilizando ou muito próximo disso você consegue dar muito perma track e é o que ele vem fazendo você percebe aí que ele vai atirando no super pershing ali na compuleta do tanque tentando causar damage ali aonde ele consegue lembrando que esse veículo não tem muita penetração mas você perceba aí que ele é um cara muito inteligente ele assumiu a frente ali enquanto ele pôde e agora ele achou que era hora de voltar muitas vezes World of Tanks você paga pela sua ansiedade mas se você tiver paciência você consegue fazer muita coisa nesse momento eu fiquei olhando o que ele pode estar fazendo e aí você começa a analisar o minimap o que aconteceu é aquele pelotão do IS2 M46 lá em cima que está em C1 pode estar avançando e pegar eles pela parte traseira mas na grande verdade o que o Pitbull está fazendo é esperando ali aquela Jagdtiger aquele Challenger aquele Scorpion e o Revalorizer dar a volta nesse time nessa parte do time inimigo que ficou aqui nessa colina e está flanqueando ou seja ele foi esperando a hora certa de atacar de novo o valor do Permatrack ele só atira na track utiliza o reload dele e Jagdtiger está trackeada ele vai causando damage já pegou mais um damage de assistência terminou destruindo a Jagu e agora vai lá flanquear o time inimigo chegou pegou pegou os inimigos pela parte traseira eles giraram de costa para ele e ele já chega de novo atirando perceba que esse tiro ele também mirou na track não acertou a track agora sim vai tentando atirar na parte do motor do super piercing e tentar quebrar o motor dele talvez ou causar um damage crítico mais uma vez atirando na track o cara está dando aula de como acertar na track está dando uma aula de paciência que foi justamente o que ele fez na hora certa e era isso que eu queria estar mostrando para vocês você perceba que até agora ele já fez 3318 de damage tomou zero de damage mas você vê que é um player experiente eu não puxei o nome do cara para ver as estatísticas dele mas por esse jogo aqui que ele realizou dá para você ver que ele joga bem conhece o mapa e utilizou da melhor maneira possível o T25 chegou no ponto foi flanqueando o inimigo conforme Tito falou eu volto a repetir eu sei que já estou ficando chato esse tank não é para você trocar tiro é sim para você aproveitar um pouco dessa manobrabilidade dele aproveitar o inning time desse tank que fazer alguns snapshots e está conseguindo causar damage aí mas se você trocar tiro e se expor você com certeza vai estar sendo punido pelo time inimigo você você vê mesmo 46 finalizou mais uma kill ele só deu só fez duas kills até agora mas ele já fez 3975 de damage 1808 de assistência olha que ele traqueou muito inimigo ajudou muito o time dele e o time foi puxando fez um bom trabalho flanqueou o inimigo quando precisou ele em contrapartida flanqueou quando o time chegou junto então foi aproveitando aí muito bem antes de chegar no final dessa partida que já vai encerrando você pergunta titio vale a pena eu ter 25 pessoal eu não acho que seja um tanque para comprar que vale a pena eu acho que o M46 é uma opção melhor de americano o Patriot é uma opção 10 vezes superior a ele por mais que você caia numa partida tier 10 você vai ter blindagem você vai conseguir jogar como um médio talvez então você vai conseguir fazer muito mais crédito que um tanque desse mas como a Wargaming está oferecendo esse tanque aí como recompensa batalha nas missões aí para estar sendo recompensado e conquistando ele na garra pessoal encerro aqui então o review do T25 pilote 1 e espero que vocês tenham curtido se curtiram não esqueça de deixar seu like no final do vídeo titio black fica por aqui um abraço para vocês e até mais